Sim Tô toda cheia Eca doido Caralho, meu irmão Eu vi o milkshake, velho Eu sabia que a primeira palavra ia ser eca doido Não, tem que assistir, tem que assistir Tem que aguentar a porra, seja homem, caralho Olha a porra Acabou, porra Se eu disser que tem um milkshake ali na geladeira de espera De chocolate